Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atração Nacional Lohane Araújo e artistas locais, garantem diversão no verão de domingueira do Macapá, a programação organizada pela Prefeitura para o Macapá Sumer deste domingo, contou com artistas regionais como DJ David, Jonas Dias e Banda Nativus, além de Guido Silva. Além disso, a Atração Nacional Lohane Araújo agitou os frequentadores do bairro da Fazendinha. Poto Albert Soares PNM houve também um concurso de dança no palco principal com premiação, o dançarino Cleverson Matheus de 18 anos, e o preparador físico Adailson Brito de 30 anos foram os vencedores eu e meu namorado vimos, uma oportunidade de ter um bom momento, e um bom nisso ganhar um prêmio. Utilizamos o programa como um todo, disse Adail Sombrito. A extensa programação do Macapá Verão, abre portas para quem busca aumentar as vendas, ou mesmo complementar a renda. Débora Ferreira, 41 anos, começou a vender em 2020 molhos de pimenta para eles, o Macapá Verão é uma vitrine, para apresentar os produtos a novos clientes em potencial. Aumentei minha carteira de clientes aqui no Macapá Verão. Foi uma excelente oportunidade, para vender meus molhos de pimenta, comentou o empresário. Macapá Oficial Brand Sumer 2023, Tilar Geste Sever, Grupo Equatorial Energia, Concessionária de Saneamento do Amapá, Você Telecom, Mercadão dos Medicamentos, Santa Rita Engenharia, Domestilar, Aque Motor S, Águas da Amazônia, Ecopostos, Laboratório Dr. Paulo J. Albuquerque, Kennedy Center, Limpex Hospitalar, Trata Wix, Rede Amazônica, TV Equinócio, Estácio Faculdade e Claro Brasil.